Não, tá bateu... Tá batendo no dash, que você é no dash, que você é no dash que tá batendo. Não, não faz suma 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 não. NÃO! Cara, só eu que morri? Caralho, você é bravo! Porra! Caralho, você é bravo! Porra! NÃO! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Caralho, sem exceção. E aí, o que vocês fizeram? O que vocês fizeram? O que vocês fizeram? E aí, o que vocês fizeram? E aí, o que vocês fizeram? A CIDADE NO BRASIL 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 E aí falta alguém entrar como é? Espera aí, aí me explica aí como é. A bola do titã e tudo mais? Não, sai! A bola do titã e tudo mais? Aa, acabou. E aí, eu quero, eu quero. Eu estou falando agora, eu quero ir para ver. Vou pegar. Você está usando Z charla. Eu estou venada. E aí? Eu estou com a vermelias. Eu estou com a vermelia. Eu estou com a vermelia. Eu estou com a vermelia. Tu ele diga. Eu estou com a vermelia. É que eu estou a calma! Eu estou a calma! Espere! 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 Lá não vai para o barco! Sim! Espere! Eu sou rica! Cagou ainda! Salve, meus queridos! Para enviar um vídeo, mande pelo nosso Discord, que está aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí, dá um like, dá essa força aqui pra gente. Os vídeos são segunda, quarta e sexta, aqui no YouTube Após 18 Horas. Estamos fazendo live stream também todos os dias. O link da like também está na descrição. Tamo junto, grande abraço, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri